Música Quando os povos da África chegaram aqui, não tinham liberdade de religião. Adotaram o senhor do bom fim, tanto resistência quanto rendição. Quando hoje alguns preferem condenar o sincretismo e a miscigenação, parece que o fazem por ignorar os modos caprichosos da paixão. Eu sou a professora Cláudia Gomes, professora de História do Rio Educa na TV, e eu estou aqui no Museu de Arte do Rio, na exposição Iorubaiano, para falar de uma das formas de resistência dos escravizados no Brasil, que foi o sincretismo religioso. E não só, eu estou aqui para começar a falar do processo de libertação dos escravos, até chegar na abolição da escravidão no Brasil. Para a gente entender um pouco de como foi esse processo, e os fatores que contribuíram para a libertação dos escravos no Brasil, vem comigo que eu vou te contar essa história. Agora aqui no estúdio vamos continuar nossa aula. Quando a gente pensa em abolição da escravidão no Brasil, a gente pensa em Dom Pedro II, Princesa Isabel, Lei Áurea. Está certo isso? Está certo. Mas não só. A escravidão no Brasil acabou através de um longo processo. Então vamos entender essa história. No período do segundo reinado, que quando foi que Dom Pedro II governou, o Brasil estava passando por algumas mudanças, principalmente na economia. O café, por exemplo, passou a ser o principal produto de exportação. Com isso, entrou mais dinheiro e começou-se a fazer ferrovias. Cidades surgiram ou cresceram. Indústrias também se formaram. Parecia que o Brasil estava se modernizando. Só que para um país ocidental parecer civilizado e progressista, o Brasil tinha que resolver um problema. O problema da mão de obra, que no Brasil era usada a mão de obra dos escravizados. O Brasil foi o último país no Ocidente a acabar com a escravidão. Foi nesse período que começou a pressão da Inglaterra, primeira potência industrial do mundo. Durante muito tempo, a Inglaterra obteve lucros gigantescos com o tráfico de escravizados. Mas, a partir de 1807, a Inglaterra começou a combater o tráfico. Eles fizeram isso por bondade? Não. Então, o que levou a essa mudança de atitude? O governo inglês queria aumentar o mercado consumidor de seus produtos industrializados. E a escravidão atrapalhava. Por quê? Primeiro, os proprietários gastavam boa parte do seu capital na compra de escravizados. E depois, escravizado, não tem dinheiro para comprar nada. Ou seja, precisava que todos os trabalhadores fossem assalariados para que os ingleses vendessem mais produtos. A Inglaterra, em 1827, exigiu do governo brasileiro o fim da escravidão no Brasil. E, em troca, reconheceria a independência do nosso país. Foi, então, que em 1831, Dom Pedro II promulgou uma lei que acabava com a escravidão. Só que a lei era só para inglês ver. Porque, na verdade, entrou mais escravizados no Brasil. E aí, a Inglaterra tomou uma atitude. Criou uma lei lá na Inglaterra chamada Bill Aberdeen, que dizia que os ingleses poderiam atacar e afundar qualquer navio que estivesse transportando escravizados da África. A lei foi em homenagem ao Lord Aberdeen. E nela, os ingleses poderiam invadir e prendiam navios que traficavam os escravizados para o litoral brasileiro. Somente em 1850 que Dom Pedro II aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que realmente proibia a entrada de escravizados no Brasil. Mas a quantidade de escravizados no Brasil era imensa. E as rebeliões frequentes. E isso aterrorizava os escravocratas. Então, eles pensaram o seguinte, que teriam um problema também com o fim do tráfico. Como que eles teriam trabalhadores para suas lavouras? E, segundo, como impedir que esses trabalhadores tomassem posse de terras? Foi, então, que no mesmo ano, 1850, Dom Pedro II aprovou a Lei de Terras. Essa lei dizia que o indivíduo só podia se tornar dono de terras através da compra. A doação ou a posse ficavam proibidas. Além disso, todo proprietário de terra tinha que pagar um imposto predial por ela. Com isso, com a Lei de Terras, impediu que os negros, que os pobres ou os futuros ex-escravizados tivessem acesso à terra. Essa lei, até hoje, dificulta a distribuição de terras a quem precisa, mantendo a desigualdade social no país. Enquanto isso, o Parlamento Brasileiro discutia o trabalho livre e assalariado no país. Mas não só. Discutia também a imigração, a vinda de pessoas estrangeiras para trabalhar no Brasil. E aí você me pergunta, mas não faz sentido, afinal de contas, com tanta gente aqui para trabalhar, por que trazer gente de fora? Porque nessa época, se achava que existiam raças, os seres humanos tinham raças. E os brancos seriam superiores e os negros e os pardos seriam inferiores. E o Brasil só seria civilizado se a maioria das pessoas aqui fossem brancas. Foi então que se pensou na imigração de estrangeiros. Com base nessas teorias totalmente sem fundamento científico, a elite imperial defendia a vinda de imigrantes para o branqueamento da população brasileira como o único meio de o Brasil chegar ao progresso, chegar à civilização. Eles achavam que por meio da miscigenação, em 100 anos, a população brasileira seria totalmente branca. Assim, os pretos e mestiços desapareceriam das terras brasileiras. Mas isso não aconteceu. Hoje, pardos e pretos somam mais de 50% da população brasileira. Enquanto isso, outras leis foram sendo feitas para agradar aos ingleses e parecer aos países europeus que o Brasil estava acabando com a escravidão. Ou seja, estava se tornando civilizado. Então, em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre, que dizia que todas as crianças, filhos de escravizadas, a partir daquele momento, estariam livres. Mas, até os oito anos de idade, a criança ficava sob a tutela do Senhor. Depois, ele poderia escolher em receber do governo uma quantia de 600 mil réis ou se continuava usando os serviços da criança até os 21 anos de idade. Os proprietários preferiam usar os serviços. Claro, eles lucravam mais. Depois, foi a Lei do Sexagenário, de 1885, que declarava livres os escravos a partir de 60 anos. Mas, como indenização, ainda exigia que eles trabalhassem gratuitamente por mais três anos. Supondo que uma pessoa escravizada atingisse 60 anos, o que era raríssimo. Como arranjar emprego com essa idade? Impossível. Ou seja, na prática, os escravocratas mantinham a escravidão. E isso aborrecia profundamente o movimento abolicionista, que, então, começou a se agitar muito na segunda metade do século XIX. Eles criaram associações anti-escravistas e publicavam em jornais e folhetos, organizavam festas para arrecadar dinheiro e alforrear os escravos. Os gráficos se negavam a imprimir textos que defendiam a escravidão. Os maquinistas ajudavam os escravizados a fugir das fazendas e chegar nas cidades. Os militares negaram-se a fazer o papel de capitães do mato e as organizações ajudavam na fuga. Junto a isso, também houve o fim da Guerra do Paraguai, que os próprios militares, inclusive as altas patentes, defendiam o fim da escravidão no Brasil. Isso porque não fazia o menor sentido manter escravizados pessoas que voltaram da guerra como heróis. Nesse contexto, o movimento abolicionista foi ganhando cada vez mais força e as ruas. E não só. Em 1883, foi criada a Confederação Abolicionista, que trazia muitas pessoas importantes lutando pelo fim da escravidão sem indenização aos proprietários, com indenização aos escravizados e doação de terras. pressionados pela campanha abolicionista, em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel e os seus conselheiros aprovaram a Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil. A lei libertou cerca de 720 mil escravizados, perto de 5% da população. Isso foi bom? Foi. Mas tem sempre um mais. A Lei Áurea garantiu que os escravocratas e o governo brasileiro não atendessem a reivindicação dos abolicionistas, que era dar terra e indenização aos escravizados. Então, a luta dos abolicionistas foi gigante. Vamos conhecer um pouquinho deles, um pouco mais, sobre essas pessoas que foram tão importantes para esse movimento do Brasil. André Rebouças, por exemplo, foi engenheiro e, quando visitou os Estados Unidos, revoltou-se com a segregação racial. Monarquista, ele se exilou junto com a família imperial em 1889. Ele foi muito importante para o movimento. José do Patrocínio, por sua vez, optou pelo jornalismo para atuar na ação abolicionista. Para ele, a abolição deveria ser sem indenização aos senhores, mas com educação e trabalho para todos. Já Joaquim Nabuco, desde os tempos de estudante, já escrevia textos em favor da abolição e, por seu espírito combativo, foi apelidado de Leão do Norte. Sua obra é uma referência para conhecer o império e a escravidão no Brasil até hoje. E Luiz Gama, filho de Luiz Amain, apesar de livre, foi vendido pelo pai como escravo. Advogado dos escravizados, sem diploma, pois foi negado por ser negro, em 2021 foi lançado um filme, Dr. Gama, que conta a sua história que, como advogado abolicionista, libertou oficialmente 500 escravizados, mas estudos recentes dizem que pode ter chegado a 2 mil. Ele era o cara. Todavia, antes do movimento abolicionista se organizar, os escravizados sempre resistiram à escravidão. Isso através de fugas, da formação de quilombos, das rebeliões e, principalmente, pela luta para manter a sua cultura e a sua religião, os escravizados resistiram bravamente e conseguiram, através de suas ações, serem importantes atores na abolição da escravidão. Um exemplo expressivo da resistência dos escravizados no século XIX foi o ciclo de revoltas lideradas por eles na Bahia. Segundo o historiador João José Reis, naqueles anos, a Bahia foi palco de mais de 20 revoltas promovidas por africanos e seus descendentes. As lutas levadas adiante pelos próprios escravizados contribuíram decisivamente para o fim da escravidão. Mas a lei áurea, feita pelos escravocratas, não garantiu igualdade e muito menos cidadania. Sem apoio algum, sem terra, sem dinheiro, sem educação ou algum dinheiro para começar um negócio, muitos dos escravizados tiveram que se submeter às condições análogas à escravidão. Muitos permaneceram nas fazendas em trocas de modestos salários ou um pedaço de terra. Outros migraram para as cidades em busca de emprego. Porém, os empregadores preferiam os imigrantes europeus brancos. Diante disso, os libertos foram obrigados a aceitar os piores serviços, os piores salários e a convivência com o racismo. Poucos conseguiam ascender socialmente. No pós-abolição, a luta e a resistência dos ex-escravizados foi muito grande. Um exemplo, segundo o historiador Flávio Gomes, foi a imprensa negra que eram jornais feitos por afrodescendentes ou ex-escravizados que denunciavam o racismo e as péssimas condições em que foram postos os ex-escravizados. Podemos ver nesse slide exemplos de jornais como O 13 de Maio, A Pátria e A Redenção que faziam essas denúncias. Vale ressaltar também o papel dos artistas no movimento abolicionista, como, por exemplo, o desenhista e caricaturista Ângelo Agostini, cuja obra, além de referência de luta, é documento histórico para nós pesquisadores. E apesar de tantas dificuldades para amenizar a luta pela sobrevivência, os ex-escravizados organizavam centros religiosos, clubes esportivos e grupos de lazer, como os que se reuniam na casa da Tia Ciata aqui no Rio de Janeiro, que é, vamos dizer assim, a mãe do samba carioca. Após a abolição, os artistas intelectuais afrodescendentes participaram intensamente dessa vida cultural do Brasil, entre eles, Lima Barreto, com seus livros, e compositores como Chiquinha Gonzaga e o músico Peixinguinha. Os reflexos dessa abolição nós sentimos até hoje. Por exemplo, as estatísticas mostram que os estudantes negros têm uma evasão escolar maior e os negros acessam menos a universidade. Mas, a partir da luta dos escravizados que continuou e dos movimentos pela consciência negra, a partir de 2003, o Brasil começou a adotar políticas reparadoras, que a gente chama de ações afirmativas, para tentar igualar um pouco a condição do negro e do branco no Brasil. Um exemplo importante a se mencionar é a política de cotas. E, para isso, eu trago um texto muito importante do africanista Ney Lopes. Lê comigo. Apesar de nossa Constituição proclamar que os direitos devem ser iguais para todos os brasileiros, este ideal até agora não se concretizou para o povo negro como um todo. Então, tratar de maneira diferenciada um grupo que teve e tem menos oportunidades de acesso à saúde, educação, moradia e trabalho, embora pareça inconstitucional, é uma obrigação do Estado brasileiro. Esse tratamento diferenciado não é um privilégio e sim uma tentativa de diminuir a enorme desigualdade social que exclui o povo negro. Resumindo nossa aula de hoje, nós vimos a pressão inglesa, nós vimos as leis do ventre livre, sexagenário e a lei de terras que impediu o acesso à terra aos negros, vimos a lei áurea, vimos a luta abolicionista e os seus expoentes, vimos a resistência dos escravizados e vimos a importância das ações afirmativas. Estou terminando a nossa aula de hoje e para isso eu quero ler um texto com vocês, um texto que se refere à exposição que nós vimos lá no início da nossa aula, na exposição do Museu de Arte do Rio. Lê comigo! A cultura yorubá foi uma das últimas a ser implementada no Brasil da diáspora, do sequestro e da escravidão dos povos africanos. Chegando aqui somente no século XIX, os povos da África subsaariana se compunham de reis e rainhas, lideranças espirituais e políticas que permaneceram como fontes de saberes ancestrais. Com isso, os ritos e as visões de mundo compuseram a vitalidade e a herança da população afrodescendente que se espraiou pelo país. Os saberes se amagamaram, aos mitos nagoes se somaram os jejeis. Ou seja, as obras que vimos aqui, o sinquetismo religioso mostra uma das formas de resistência que tratamos na aula de hoje. Então, o desafio que eu deixo para vocês é quais as formas de sincretismo religioso que você encontra no seu dia a dia? Quais elementos religiosos você identifica como forma de resistência que negros escravizados utilizaram para manterem sua religião viva entre eles e que permanecem em nossa cultura até hoje? A nossa aula fica por aqui e eu convido vocês a ficarem ligados na próxima aula de história. Tchau!